E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! Neste tutorial, nós vamos fazer uma estrela ninja de oito pontas que se transforma. Ela não apenas abre e fecha, mas você também pode escolher as pontas que ficam para fora. E, variando as cores, isso pode criar um resultado muito interessante. Aberto, ela funciona também como um frisbee. E fechada, é um shuriken. Bem, para fazer isso, vamos precisar de oito quadrados de papel do mesmo tamanho. Você pode fazer do tamanho que quiser, mas eu, neste vídeo, vou usar 10 por 10 centímetros e duas cores diferentes. Para começar, vamos dobrar o papel ao meio, levando o lado direito até o esquerdo. Depois, desdobramos e dobramos metade do lado de cima até o meio. Deixando, assim, esse triângulo dobrado. Fazemos o mesmo aqui com o lado esquerdo, levando também até o meio. Depois, vamos fechar o papel usando a primeira linha que fizemos. E, mantendo nessa posição, dobramos aqui o lado direito até embaixo. Marcamos bem também. E, usando essa mesma marca, vamos inverter esse canto, levando ele para dentro. Basta empurrar a linha do meio. E, aí, fechar mais uma vez. Marcamos um pouco. E, com isso, a primeira peça já está pronta. Basta repetir com os outros quadrados. E, depois, encaixar. Como pode ver, um lado tem uma ponta e do outro tem duas. Vamos encaixar a segunda peça dentro desse espaço das duas pontas, mantendo na mesma posição do anterior. E, aí, dobramos os cantinhos que sobram aqui em cima, por dentro da segunda peça. O outro lado também. Aqui, não precisa dobrar muito em cima da linha. É até interessante deixar uma pequena folga. Tendo isso pronto, essa peça aqui já se move. Podemos abrir um pouco, desse jeito aqui. e encaixar a seguinte, seguindo exatamente a mesma lógica. Basta colocar por dentro e dobrar os cantinhos. Vamos fazer isso até o final. Tchau, 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 tchau. chegando aqui na última peça vamos colocar então a primeira por dentro dela e para encaixar é a mesma lógica a diferença é que aqui vai ser um pouquinho mais difícil porque a próxima peça já foi encaixada na outra mas basta botar por dentro do mesmo espaço assim os dois lados da mesma forma e aqui é natural que a primeira vez que fechar seja um pouco difícil mas então com cuidado vamos fechando para não desmanchar chegando bem no meio nós reforçamos agora sim deve ficar bem mais fácil quanto mais vezes abrir e fechar mais fácil fica a nossa estrela ninja de oito pontas que se transforma está pronta esse aqui é o modelo que eu acho mais interessante também é um dos mais fáceis de se fazer eu espero que você tenha conseguido e gostado desse vídeo caso sim lembre-se de avaliar ele clicando no gostei e também inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito esse foi o último vídeo da minha série de origamis de estrela ninja eu espero que você tenha gostado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí